Foi por volta das 10 horas deste dia 8 de janeiro de 2019 que Emmanuel Chang começou a ser ouvido no Tribunal de Joanesburgo, na África do Sul. Na ocasião, o advogado de defesa de Emmanuel Chang, Willy Vermeulen, apresentou o primeiro argumento contra a extradição do antigo ministro das Finanças e atual deputado da Assembleia da República. Contrariamente ao que diz a opinião pública e os órgãos de comunicação social, o advogado de defesa de Emmanuel Chang disse em tribunal que o pedido emitido pelos Estados Unidos à África do Sul pede apenas a prisão preventiva e não a extradição de Emmanuel Chang. Mediante o argumento, a procuradora do caso, Elievera Dreyer, pediu mais tempo ao tribunal para se preparar para lidar com o mesmo, o que levou a juíza a adiar a decisão para amanhã, 9 de janeiro. Enquanto o processo corre do lado de fora, Emmanuel Chang aguarda nas celas pela decisão do Tribunal Sul-Africano. A decisão ainda não foi dada do lado sul-africano, mas os críticos moçambicanos já fazem as suas análises e a opinião que predomina é que existem grandes possibilidades de Emmanuel Chang ser extraditado. Se o acordo entre esses dois de extradição for interpretado de forma forte pelos dois países, é muito provável que ele seja extraditado pelos Estados Unidos da América. Eu penso que a África do Sul e os Estados Unidos têm um acordo de extradição e que esse acordo de extradição claramente que fixa a forma como essa cooperação é feita entre os dois Estados. E a extradição ou não de Emmanuel Chang vai ter muito em conta aquilo que este acordo diz. Na minha ótica e também um pouco nas análises que foram sendo feitas e a termos em conta que são verdadeiros, que de alguma forma vão em conta aquilo que diz o acordo de extradição, as probabilidades são muito reduzidas. Emmanuel Chang foi o primeiro a ser detido do grupo de pessoas envolvidas no caso das dívidas ocultas no dia 29 de dezembro de 2018.